Olá, boa tarde. Me chamo Valdir Riquel, de Portazia. Sou a finalista de educação e comunicação multimédia. E me apresentamos a minha experiência de estágio. Em relação à minha experiência de estágio, vou falar sobre três portentos. A portente do meu local de estágio para Albuquerque, a portente do evento de Luzes, que era uma conferência internacional de frígida e iluminação, que era de seu caro mai, no VBES, cuja portente de trabalhos autónomos, que incluíram a criação de argumentos para formação, design gráfico, fotografias e também tutoriais na internet. Mas eu vou falar sobre minha experiência em Albuquerque, Design Business. A Albuquerque, Design Business, é uma empresa que já está no ativo há mais de 20 anos, que trabalha no Design Thinking. Ou seja, não trabalha só no design político, mas também no design estratégico, e na criação de planos para chegar à realização das coisas. e na criação de pessoas. Isto aqui é... Não sei se conseguem ver... Isto é a localização da empresa. A empresa está no Resteu. Temos um bom ambiente natural ao volto, que é bom para proporcionar mais ideias de criatividade, porque estamos no caso de falar da confusão da cidade. Isto aqui... Oi? Isto aqui sou eu no espaço. Isto aqui somos nós a montar o storyboard. Isto aqui é uma pequena parte da imensidão da parede de estado de série com o site. Nós fizemos o storyboard na mão inicialmente, antes de passarmos para o computador. Isto aqui é a nossa explicação na reunião dos programadores. e esta última parte, o último triângulo, é a parte da edição, um bocado chata, do Photoshop, de todos os botões, e elementos de design da adaptação. que é muito importante. Olha... O meu trabalho, durante dois meses e um ano, não quero dizer no business, insistiu na criação de uma aplicação por iPhone. Inicialmente, pensava que queria programar. E até fiquei um bocado nervosa, porque não tinha conhecimentos na área de programação do iPhone. programado pelo computador, é completamente diferente do iPhone. Por exemplo, em laboratório multimédia, nós criámos uma aplicação que estivesse inserida num contexto de um projeto, e os rollovers, ou seja, com que picávamos, com que tenhamos o cursor por cima de uma imagem, e a erva aparecer outra, entrava logo para dentro dessa ligação. E aqui no iPhone, tudo acontece com toques, e não há rollovers, e há várias coisas que não acontecem no computador. Ou seja, criar uma aplicação com iPhone é completamente diferente do que criar qualquer coisa especificamente no monitor, de um computador. Seguinte... A aplicação foi criada no original, qualquer designer business tinha a parte de criar design, layout, e personalidade do produto. Eram cerca de quatro pessoas. Depois, tínhamos também a parceria da BigLowink, que é uma equipa de programadores, que ia poder executar a aplicação. Quanto ao processo de aprendizagem, vou contar alguns passos, pontos, resultantes de toda esta construção. Um dos primeiros pontos foi a análise de aprendizagem que já existe, ou seja, se íamos criar uma aplicação, tínhamos que ver as outras que já existiam. Ou seja, aquelas que estavam no top, e aquelas que estavam na nossa área da aplicação. Neste caso, era de alguma rede social. Como dizemos, na rede social, tínhamos que ver o que é que as outras redes sociais tinham e não tinham, o que é que nós podíamos apostar. Boa tarde a todos. O meu nome é Rita Valadares. Sou finalista de um curso do TCM desta escola, e vou lhe apresentar os trabalhos que desenvolvi ao longo do estágio particular. A entidade que me acolheu para fazer o estágio particular é a entidade que eu conheço bastante bem, uma vez que eu trabalho lá há 12 anos, embora no outro gabinete não tivesse nada a ver com esta área em que nós estamos estudados. Eu trabalho no licenciamento de aulas particulares, e eu esteja no gabinete de comunicação e em baixo da Câmara. Não houve uma deslocação física com o gabinete. Continuei a estar no gabinete onde atualmente trabalho. Durante o período da manhã que fazia o meu trabalho em relação ao licenciamento de aulas, à tarde fazia então o trabalho em relação ao estágio. O restante do trabalho levava-o para casa, porque muitos dos dias não havia tempo para completar. Quem foi a minha orientadora externa durante o estágio? Igualmente, a parte do verdadeiro que foi o meio de aluna da escola, Alinor Vazil. No primeiro contato que tive com o primeiro dia do estágio, e após uma reunião com o Alinor, ficou decidido que eu iria ficar, o meu estágio devia ficar mais centrado neste espaço novo, que é titulado pela Câmara, que é o Muse Ibéria, um centro internacional de músicas e danças do mundo Ibérico. É um espaço relativamente novo, que foi, além de existirem áreas construídas de raiz, um espaço que foi construído através de uma transformação e retenção de uma antiga fábrica de moagem, que é aquele espaço que vocês estão vendo ali, com uma fachada amarela. As instalações estão ótimas, desde já convido toda a gente, os presentes que visitem, que vale a pena, o espaço está direcionado para as artes, em relação à música e dança do mundo Ibérico. Tem protocolos com várias entidades, nacionais e internacionais. Neste momento não está totalmente em funcionamento, continuam os espaços, embora já houvesse almas de música e de dança, por exemplo, civilianas, balé, viola, piano. Existem espaços que ainda não foram inaugurados, como uma loja, como um museu. Mas isso é uma questão de tempo. Eu tenho falado de um espaço que foi inaugurado há cerca de um ano, principalmente na lateral. O diretor do espaço, do Museu Velho, é o músico Flora Filipe. Eu também tive a oportunidade de falar, e várias vezes também reunimos, através da LUNOR. Quando iniciou o estágio, estávamos há cerca de dois meses para um evento importantíssimo para a CERC, que é o Encontro de Culturas. e iriam acontecer aqui neste espaço vários concertos. Era importante que essa divulgação fosse feita o mais rápido possível. E, embora já existisse o site, como todos os sites da CERC foram feitos por uma empresa, esse site não estava online e nem tinha os conteúdos carregados. Foi-me solicitada a mim essa tarefa. O diretor, o Filipe Lorreiro, queria que houvesse também, existisse também a possibilidade de, um live a ver formulários com as inscrições das aulas. Esse trabalho foi feito também por mim, através das quais a programação PHP. Começámos, eu e a LUNOR decidimos até fazer primeiro um mapa do site para nos orientarmos em termos da informação que queríamos lá carregar. Toda a informação era previamente vista pelo diretor e aprovada. Pronto. O site de fotografias, o layout, a página onde tem um banner com 18 fotografias, essas fotografias eram enviadas para mim, eram editadas em Photoshop e depois colocadas no site. A certa altura, mais ou menos, umas semanas, se calhar um mês antes do início dos encontros de cultura, decidimos colocar o site online porque tornava-se mais fácil a comunicação com o diretor, que não estava sempre presente em CERPA, que não vinha muitas vezes, e ele assim verificava o trabalho que nós íamos fazendo e mandava então as alterações pretendidas. Bom, antes de mais nada, boa tarde com todos. O meu nome é Miguel Leal, estou finalista da ECM e durante os três meses de estágio concluí os mesmos na Fórum Estudante. A Fórum Estudante, para quem não sabe, é uma revista distribuída gratuitamente para os alunos, principalmente no seminário, em todas as escolas. A Fórum Estudante tem sede em Lisboa, mais ou menos lá ou perto da Baixa. E além da revista, a Fórum Estudante conta também com variados guias do ensino, do ensino superior, e Erasmus e entre outros. Embora a Fórum Estudante seja, claro, considerada uma revista, ela é bastante diversificada e atua também nas áreas, bastante nas áreas do web. Ou seja, tem vários portais e além da revista, como é uma revista mensal, não é possível publicar notícias atualizadas minuto a minuto. Então, os portais são uma mais-valia para a revista. Isto para dizer que foi nesta área que eu incidi, pois, o mesmo incêndio dos meus revistas, eu nunca interferi no design editorial ou algo relacionado com as revistas. Foi mesmo dedicado à área do web design e programação web. Posso começar por mostrar o website da Fórum Estudante, que é esta plataforma aqui, ou seja, como podem ver aqui em vários portais. E é necessário sempre estarem atualizados para que os alunos consigam estar a par das novidades e por aí fora. Para apresentar os trabalhos que desenvolvi na Fórum Estudante, eu decidi mostrar através do grande site pessoal, pois os trabalhos são todos multimédia e é bastante mais fácil falar acerca dos mesmos. Bom, um dos primeiros trabalhos que desenvolvi enquanto estagiário da Fórum Estudante foi o Portal da Geração Erasmus. Este portal foi desenvolvido basicamente só o layout, porque ele foi, de certa forma, adaptado de um ex-portal que existia. posso só mostrar? Não sei se calhar já vai desligar, como esperamos. Isto para dizer que, como já tinha explicado, a Fórum Estudante, a Fórum Estudante, com diversos portais na internet. E uma vez que o portal do Guia do Calor estava para ser desligado, pediram para fazer uma readaptação do layout para a nova revista, o novo guia que ia sair. Para isso, perguntaram-me se eu realmente conseguia fazer, estar pronto, à altura deste desafio. E, pronto, o que desenvolvi foi este layout. Em termos do design, o logo ativo, já estava tudo criado pelo design da empresa. Apenas tive de montar e editar o layout. Agora, uma das grandes tarefas que tive durante o período de estágio, e se calhar aquela que me ocupou muito mais tempo, foi a criação de uma aplicação para o Facebook, onde fosse possível os utilizadores inscreverem-se através de fotos. ou seja, é o que eu posso mostrar, por ser mais fácil de explicar. Isto começou por estarmos como um projeto experimental. No entanto, passou mais do que isso e ocupou muitos meses de trabalho, também porque iam-se depois pondo outras tarefas que eram prioritárias, e então era complicado continuar sempre com isto. Ou seja, a dificuldade aqui foi porque tive que estudar um pouco o funcionamento da API do Facebook. O objectivo seria que os utilizadores pudessem se inscrever através do envio de fotos. Ou seja, os utilizadores enviavam as fotos através deste formulário, e ficavam, e a foto era diretamente colocada no álbum da forma escrita. E aí 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 E aí